O que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Eu venho as suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que indenível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cança, surpresa, ânimo Tanto após uma vitória A mistura de um desastre com o outro ataque do mar Amém Voa toda traição Uma quebra de aliança Que a raiva está te dando Se alguém está assim Preste muita atenção O que vem pra tentar ferir o valente de Deus O que vem pra tentar ferir o valente de Deus? Quem vem pra tentar ferir o valente de Deus? O valente de Deus, em meio a suas guerras Que é capaz de fazer olhar cada vez De querer desistir Que me derrime, meu amor é Usada pra tentar, para lhe dar a sua fé O valente de Deus, em meio a sua vida O valente de Deus, em meio a sua vitória A mistura que eu desgaste Como um outro ataque do mal A dor de madeira Como a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da exatidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Sem Deus, em meio a sua guerra Nunca pare se limitar Não vai, me aguarda Nunca pare se limitar Sem Deus, em meio a sua guerra Primeira palavra Não vai, me aguarda Não vai, me aguarda Não vai, me aguarda Sem Deus, em meio a sua guerra Neto com a boca Livingita Sem Deus, em meio a sua vida Sem Deus, em meio a sua vida Não vai, me aguarda Sem Deus, em meio a sua vida Não vai, me aguarda hesenda Sem Deus, em meio a sua tsunami Não vai, me aguarda Se alguém está ansia Vem morar